Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem, gente, graças a Deus. Bom, meus amores, eu tô aqui na luta, na rotina, e vou reconstruir o meu cabelo. E me lembrei que essa reconstrução eu ainda não mostrei pra vocês aqui no canal. Então eu parei aqui e vou gravar pra vocês essa reconstrução capilar com produtos acessíveis e muito, muito, muito eficaz. Certo? Eu já tô aqui, tá, gente, com o cabelo lavado. Aí aqui eu vou usar creme branco, no caso é aquele Scala que vocês já me viram usando aí nos outros vídeos. Ó, creme branco, a quantidade que dá pra o meu cabelo. Meia tampinha de meia pantal líquido, meia tampinha dele mesmo, tá? E eu já coloquei aqui, ó, vou fazer assim que dá pra vocês ver que vai cair, ó, o liquidozinho. Aqui, ó, aqui, gente, ó, já coloquei aqui meia tampinha. Vou colocar meia tampinha de óleo de ricin, porque sempre que eu sinto, gente, que o cabelo tá muito ressecado, porque o sol aqui é muito quente, vocês já sabem que o sol pro cabelo é terrível, né? Ainda mais claro como o meu. Escorreu aqui no vidro. Então eu coloco uma tampinha. Coloquei um bup, igual vocês viram aí no outro vídeo, do outro tratamento, né? Pra cabelo após o sol, de óleo de coco, vai dar uma colher de sopa, tá? De óleo de coco. E vou usar, claro, né, porque já tá amarelo, vocês vão ver, meu queratom prata, o cedre da Kert. Quantidade também eu já mostrei pra vocês, bem certinho, eu mostrei pra vocês naquele vidro também de como matizar o cabelo após descoloração. Mas aí eu vou pegar aqui pra vocês verem, ó, é essa quantidade, ó, tá? Que dá para o meu cabelo, tamanho e quantidade de cabelo. Tô aqui do lado, gente. Aí eu vou misturar tudinho aqui com o pincel mesmo, ó. Oi, Richard! Richard, depois eu coloco ele aqui, eu acabei de dar uma mamãe pra ele. Eu trago ele. Eu trago não, eu levo vocês aqui pra falar oi pra ele, certo? Ó, gente. Em todos os vídeos, né, quando eu coloco o queratom, eu mostro pra vocês a quantidade e a tonalidade. Então, o meu fica assim, ó, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem certinho, mas ele fica cinza. Um cinza bem clarinho, tá? Então, é isso. A consistência dele ficou assim, ó. Porque esse creme da Scala que eu pus aqui, ele não é muito consistente. Aliás, eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês, senão vocês não vão acreditar que é o Scala. Ó, é esse aqui, ó. Que eu tô usando, tá? Aí, minha galera, minha gente. Ó o país. E vocês já sabem, né? Eu nunca... Ih, gente, esqueci a piranha. Peraí de novo. Então, como vocês sabem, eu nunca desembaraço pra fazer tratamento nenhum. Porque, né, muito sensível. Muito sensível, assim, muito claro. Que como eu já mantei, canso. Hoje não tem relógio pra fazer barulho, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Tem nada de elástico aqui. Tá? Mas justamente por isso, gente. Eu tô sempre fatando aqui do meu foazinho. Aí, ó. Só prendo aqui. Porque isso aqui é muito rápido. Separo as mexas assim. Com o pincel mesmo. Só uma olhada, ó, gente. Não é grande quantidade. Porque como eu falo pra vocês, o que é importante não é a quantidade. É a qualidade. Mas, sim, tem que ser a quantidade que você vai luvar assim, ó. E o seu cabelo, você vai sentir que o seu cabelo tá completamente molhadinho, né? Com creme. Ó. Aí daqui eu venho trazendo. Se eu sentir que falta, dou mais uma molhadinha. Que as pontas, principalmente do meu cabelo, são as mais importantes, assim. Que são as que ficam mais danificadas, né? Ressecadas. Não. Ai, Deus doido. Só separando, assim, uma quantidade de cabelo. Que dá pra eu... Vou pegar a piranha aqui, gente. Minhas coxas tão doendo aqui. Ontem foi dia de treinar a perna. Então, hoje tá bem complicadinho. Tá doendo. Mas, hoje não, ontem, né? Foi dia de treinar a perna. E hoje é dia de abdômen e braços. E era pra eu ter treinado antes de mexer no cabelo, né, gente? Porque depois vai suar. Mas, tudo bem. Eu vou aqui me adaptando conforme vai dando tempo. Porra. Tá vendo que tá amarelo, gente? Ó onde eu passei, onde eu não passei. E... Eu já fiz tanta coisa hoje. Vocês nem imaginam. Mas, se vocês tiverem curiosidade de saber, é só vocês assistirem aí o vídeo da rotina. Eu acho que eu vou colocar nesse vídeo o título de Rotina mais Reconstrução. Mas, só que vai ser só o nome, tá, gente? Porque esse vídeo aqui, como eu já falei pra vocês, os tratamentos de cabelo e o... tô separando dos vídeos de rotina que é pra não ficar grande demais as rotinas. Porque como eu sempre digo, né, gente? Um dia inteiro gravando aí pra vocês e depois pra compactar esses vídeos se fica muito grande, dá um trabalhão terrível e mesmo assim ainda não consegue compactar direito depois. Ó. No meu caso aqui, né, vocês também sabem que eu uso toca térmica. E por isso eu não tô eluvando muito. Porque a toca térmica faz o trabalho do eluvar pra mim. mas se você não for usar toca térmica iluva bastante cada mexa que é pra penetrar bem o creme aí no cabelinho de vocês. Certo? Vou botar mais um. Uma coisinha que eu tô aqui. Mais uma misturadinha. Mais uma misturadinha. Vê, gente, ó. Só de aplicar a cor já muda. Por isso que toda semana eu tô fazendo um tratamentozinho aí com alguma coisa diferente. pro cabelo não se acostumar, viu, gente? Acostumar sim. Porque muita gente fala ah, você usa o mesmo creme direto não sei o quê. O cabelo acostuma. Não é que o cabelo acostuma. É porque se você usa só um produto sempre o seu cabelo vai absorvendo todas as propriedades desse produto. Chega uma hora que ele já tem a quantidade que ele precisa. então ele para de ter resultado assim é tipo você sente que quando você fazia você fazia antes seu cabelo dava um bum assim ficava fantástico. Depois você começa a fazer o tratamento com esse mesmo esse mesmo produto você vai notar que o cabelo continuou do mesmo jeito. por quê? Porque ele já tem o suficiente dos nutrientes desse creme. Aí você sabe que é hora de mudar pra outro sabe? Outro tratamento que já faz um tempinho talvez vamos supor que você não faça sabe? Então é isso não é que o cabelo acostuma ele já tem todas as propriedades daquele produto. então ele para de dar aquele efeito que a gente fala nossa ficou show sabe? Vocês me entenderam aí né? Aí meus amores na raiz como ela tá escura tá virgem tudo vocês viram que eu não apliquei assim né? em grande quantidade só mais no comprimento mesmo que é o que mais precisa que é onde tem a química aí da descoloração e fica mais sensível com vento com sol com terra então poeira então é essa parte vocês veem ó bem aplicadinho cabelo todo agora o que é que eu vou fazer agora eu vou colocar a touca térmica aí vocês já sabem vou ficar a hora que ela esquentar eu pôr a mão e ver que ela ficou quente eu deixo agindo ali quinze minutos depois desligo ela deixo esfriar e vou enxaguar tá? aí eu deixo ele vou deixar acho vamos ver depois eu falo pra vocês acho que eu vou deixar ele secar naturalmente e aí eu mostro pra vocês como que ele ficou tá bom? então beijo beijo até já aí eu misturei mostrei aqui pra vocês a mistura do queratom eita do óleo de rícino do bepantol líquido e do escala aí a reconstrução né galera então a reconstrução é o que? queratina a minha aqui é queramax da scaf tá? nessa aqui já tem um tempo que eu comprei porque eu não uso sempre eu paguei nela vinte e dois e noventa não sei se vai dar tá meio apagado acho que não vai dar aí pra vocês verem mas eu comprei na casa de cabeleireira aqui em Alfenas paguei vinte e dois e noventa nela e dura bastante né gente porque como eu tô falando é uma colherzinha de sopa dela certo? eu já sei mais ou menos no olho a quantidade então eu só vou por aqui vocês aí vocês medem numa colherzinha de sopa não gente uma loucura colherzinha de chá colherzinha de sopa e até porque não pode usar queratina em excesso também deixa o cabelo quebradiço porque ele fica muito ai fugiu a palavra aqui gente fica muito duro sabe assim fugiu a palavra aqui mas eu acho que vocês estão me entendendo aí ele fica quebradiço se ele ficar muito áspero não é áspero gente a palavra sumiu aqui não vem e nenhuma similar a ela pra eu falar pra vocês vocês entenderam não pode usar em excesso tá bom é só na quantidade que o cabelo tá precisando mesmo no meu caso eu faço reconstrução de 15 em 15 dias se ele não tá se eu não terminei de fazer uma química nada disso é de 15 em 15 que eu faço agora quando ele tá sensível assim aí além daquelas né do Bepantol dos olhos do Glicopompete principalmente quando eu faço descoloração eu uso nas reconstruções a queratina tá bom aí depende do estado que fica meu cabelo que eu vejo quantos tratamentos eu faço nele na semana tá bom é isso aí meus amores aí já apliquei aqui e é isso até mais meus amores então né fiz a aplicação aqui e é isso como eu falei pra vocês mostrei pra vocês aí o queratom o óleo de risco o Bepantol líquido e uma colherzinha de chá de queratina líquida no caso meu aqui como eu não sei se eu falei pra vocês olha que eu mostrei ela é da Skaf Keramax a minha queratina em gel tá reconstrução capilar proteção termoativa também viu gente pra quem quiser fazer autorização com ela dá tá bom então é isso amores gente eu voltei aqui só pra falar pra vocês o nome é rígido a queratina deixa ela em excesso deixa o cabelo rígido e ele estando rígido ele se torna quebradiço ai falei ah sim e o que eu esqueci de falar porque muita gente às vezes não sabe vai perguntar mas pra que serve a queratina o nosso cabelo gente ele é formado basicamente de queratina tá as unhas quando se faz qualquer processo químico precisa repor essa queratina que também é a massa ajuda no fio tá na textura do fio espessura também deixa ele mais grosso um pouquinho e e é isso gente é isso porque olha eu vou te falar o eixo tá complicado até sempre tá né porque eu me embanano às vezes aqui eu fico preocupada ali com o Richard me embanando tudo e eu tô com medo de ele cair ali então depois a gente conversa melhor gente vídeo meus amores já enxaguei né como vocês podem ver mas gente não pude esperar ele secar naturalmente ele tava começando mas não deu pra ter deixar ele secar totalmente naturalmente porque eu recebi um telefonema e vou ter que sair então como não vai dar tempo de ele secar sozinho eu dei uma secadinha aqui nele com o difusor ele ainda tá meio molhado ó meio úmido na verdade mas eu tive que usar o difusor aqui porque senão eu ia sair pra rua com o cabelo todo então eu usei tá mas aí eu vou amassar ele aqui com vocês aquele meu olhinho que eu uso tá o reparador de pontas essência de ceramidas da Lanura baratinho como eu falei sempre falo 4,90 esse aqui eu paguei põe um pouquinho esquento na hora que eu sentir que ele tá quente eu venho amassando ó tá dando pra vocês verem certinho eu tô achando que esse tá muito alto isso aqui deixa eu pôr mais baixo aí aí eu venho amassando assim ó tá fechado ó tá vendo não é muita coisa olha lá por aqui tá dando pra vocês aqui ele ainda tá úmido embaixo mas infelizmente não vai dar pra deixar ele secar igual eu queria então só tô secando aqui sequei no difusor só pra mostrar pra vocês mesmo a cor já dá pra vocês verem né verem aqui eu faço assim desgrudar aqui do couro cabeludo aí né gente vai do gosto quem quiser mais armado vai mexendo os cachos né deixa eu levantar agora eu não gosto dele muito 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 armado enquanto mas eu mexo aqui mais armado ele vai ficando vocês perceberam isso mas é isso amores cabelos reconstruídos tá gente essa queratina aí eu gosto muito muito dela e foi esse vídeo aí da reconstrução com produtinhos baratos aqui ó eu pus a mão aqui agora tá bem molhada ainda mas é só pra vocês terem uma noção aí porque e pra eu não sair com a rua pra rua com ele molhado então eu vou resolver o que eu tenho que resolver por isso eu tive que dar uma secadinha nele aí com o difusor ó e é isso aí aqui ó com a luz aí conforme eu mexo aqui na luz e fica aparecendo peraí deixa eu procurar aqui ah não é iluminação mesmo é é isso aí gente resultado dessa reconstrução eu gosto muito de 15 em 15 eu faço ela aí agora eu vou passar aqui um protetor solar porque não vai dar tempo nem de fazer maquiagem nada apesar que eu não sou muito de maquiagem acho que vocês já perceberam isso né é muito difícil eu fazer uma maquiagem mas se vocês quiserem gente eu faço aqui com vocês eu tenho certeza que vocês vão rir muito de mim porque eu não sei me maquiar assim eu sabia eu acho que se for pra fazer eu me viro mas ficar uma coisa assim nossa que coisa linda não fica porque eu não sei me maquiar mesmo já tentei várias vezes fica mais ou menos fica sempre no mais ou menos mas é isso aí meus amores ó bem pertinho aqui pra vocês verem ó as pontinhas e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo feito com muito amor como eu sempre digo a vocês não se esqueçam gente compartilha o vídeo no face de vocês grupo de face grupo de whatsapp pra ajudar o canal aqui a crescer tá nossa família aumentar e como eu sempre digo é sempre um prazer tê-los aqui se você é novo no canal se inscreta tá pra acompanhar aqui as dicas de cabelo de beleza nossa rotina nosso cotidiano também que eu posto vídeo todos os dias da nossa rotina e sempre que eu faço um tratamento de cabelo ou pele eu posto pra vocês aí tá bom cliquem em gostei pra avaliar pro youtube entender que o vídeo é relevante e tá indicando aí pra mais pessoas tá bom meus amores e a todos os meus inscritos que já são meus inscritos mil beijos e muito obrigado sempre pelos comentários de carinho aí beijo 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 fiquem unidos até o próximo vídeo tchau tchau